As tendas foram instaladas pela Prefeitura de Presidente Dutra e visa proteger e organizar o fluxo de pessoas que vêm em busca do auxílio emergencial. Diariamente, centenas delas, vindas principalmente de outros municípios, se aglomeram no entorno da agência da Caixa. Esse taxista transporta pessoas vindas do município de Colinas e relata o sofrimento de quem precisa dessa ajuda. O que eles contam aqui é que o sacrifício é grande mesmo, porque para você conseguir esse saláriozinho que eles liberaram, tem que dormir, mas se o dia passar sol, igual estava passando ontem, hoje já está uma benção que fizeram essa... Entendeu? Aí ficou ótimo isso aí. O homem fala ainda que a instalação das tendas veio em boa hora. Com certeza, está 100%, mudou bastante. Além da tenda, a Prefeitura de Presidente Dutra irá fazer a demarcação dos locais para manter o distanciamento entre as pessoas. Aqui também serão colocadas cadeiras para que eles fiquem mais à vontade. E a ponto de informações do gerente, são cerca de 1.200 senhas distribuídas por dia. Desde o início da pandemia, cerca de 48 mil pessoas já foram atendidas. Com acesso à rua, agora é controlado pela Polícia Municipal. Em frente à agência, funcionários orientam a fila e até o gerente vem auxiliar no atendimento. Do lado da agência, esses colaboradores faziam a desinfestação do local, que agora encontra-se vazio em relação a outros dias. Para quem está ali, a instalação das tendas vem em boa hora, pois está nas ruas a céu aberto. Só dificulta a situação de quem precisa dessa ajuda emergencial, principalmente para aqueles que chegam bem cedo. Rapaz, quando eu cheguei à fila, já tinha feito a volta e eu fiquei na porta, mas era do lado de lá. Essa tenda aqui que fizeram melhorou bastante.